A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 6, versículos 34 a 44 Naquele tempo Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos, comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu, dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram, queres que gastemos duzentos denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou, quantos pães tendes? E de ver. Eles foram e responderam, cinco pães e dois peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de cem e de cinquenta pessoas. Depois Jesus pegou os cinco pães e os dois peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e a dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os dois peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram doze cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de cinco mil homens. Caríssimo irmão, caríssima irmã, a manifestação da glória de Deus acontece quando Jesus multiplica os pães e os peixes em atenção àquela multidão que ali o ouvia e acolhia a pregação da boa nova do reino de Deus. Há muito o que aprender nesta multiplicação de pães. Onde Deus chega, Ele multiplica pão, tempo, disposição para servir, para viver. E Ele chega por causa de uma sensibilidade impressionante para a situação das pessoas. Tenho compaixão deste povo. Por que? Eram pessoas como ovelhas sem pastor. Nós aprendemos a ter esta sensibilidade. Olhar para as necessidades das pessoas. Fazer a nossa parte para que estas sejam levadas a Jesus. E assim, tenhamos a certeza de que Ele multiplicará pão, afeto, atenção, serviço, carinho, alegria com todas as pessoas. Que bom se nós efetivamente crescermos nesta consciência do valor, do amor de Deus que transforma a nossa existência e nos faz homens e mulheres renovados dispostos a oferecer o que temos a nosso Senhor na certeza de que Ele multiplica. Enfim, também a grande responsabilidade. Dá-lhes vós mesmos de comer. É bom que esta palavra também ilumine a nossa vida e cada um de nós pergunte o que eu posso fazer pelos outros. É verdade que nem sempre posso fazer tudo, mas alguma coisa eu posso fazer. Gestos de amizade, solidariedade, partilha com as pessoas que nós queremos bem. É a palavra de vida eterna. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto